A gente participando aqui da missa do Paz do Celeiro na segunda-feira, a gente sempre veio aqui e a gente tenta ir buscando essa graça dele, que ele tinha uma queda no pescoço e ele dificilmente ficava sentadinho, ele caía o tronco dentro do pescoço e a gente começou a participar muito da missa e pedi muito ao Nossa Senhora do Caravagem, que abençoasse, que desse uma direção para a gente tomar essa graça, que ele recebeu essa graça, dessa cura, né? E foi através daí que nós começamos a acompanhar tudo, a nossa caminhada dele e procurou um médico, que Deus colocasse um médico e desse uma medicação, alguma coisa que ele concedesse essa graça, né? E através do Paz do Celeiro, um sábado a gente veio de manhã, pediu para ele, deu uma oração para ele, ele falou, pode ter certeza que ele vai ser curado disso aí. Exatamente, Deus colocou um médico de Campinas, né? Doutor Leonardo, e através de Deus, deu uma medicação que hoje ele foi curado totalmente desse tronquinho, não cai mais, está firminho, né? Pela graça de Deus. Claudinei contou a história de seu filho Renan de apenas três anos. Toda a família estava reunida para participar da carreata de Nossa Senhora do Caravaggio. Eles não eram os únicos que estavam lá para agradecer. Claudino também foi à carreata por ter recebido uma grande cura. Foi 14 anos no vício da bebida e da droga, a cocaína, e foi no auge da dor que eu voltei novamente para a igreja, onde eu encontrei Jesus e Nossa Senhora do Caravaggio. Foi no dia 4 de junho do ano de 2012, foi naquela noite que eu fui liberto da droga e da bebida. Temos testemunhos de muitas pessoas que ao longo desses anos alcançaram muitas graças, lógico. É aquilo que Jesus disse, pedi e recebereis. Muita fé e devoção na quarta edição da carreata de Nossa Senhora do Caravaggio. O percurso teve início pouco depois das quatro horas da tarde, saindo da Avenida Presidente Kennedy, passando pela Rua 14, rumo a Visconde do Rio Claro. Eu acho que é importante para nós, já que estamos no mês de maio, mês que nós dedicamos à Nossa Senhora, nada melhor que nós encerarmos esse mês, esse último domingo, com a grande carreata quarta à Nossa Senhora do Caravaggio. Hoje é a festa oficial dela no sul do Brasil, se espera hoje 250 mil pessoas. Nós esperamos em torno de 10 mil veículos, pessoas que vêm celebrar, que vêm participar conosco. Então acho que é importante, também porque ela faz parte de abertura da festa do município de Rio Claro. Durante todo o trajeto, era possível observar muitas pessoas nas calçadas, aguardando a passagem dos devotos. Foi o que fez seu João, que todo ano assiste, do mesmo ponto, a passagem de Nossa Senhora. Eu já cheguei aqui, era 4h20, agora já são quase 20h para 6h. E estamos aguardando aqui o Padre Jocely, que é bastante concorrido a essa carreata aqui, né? Então faz uns par de anos que a gente já vem aqui, acho que é a quinta vez, né? Nós acompanhamos a quarta carreata de Nossa Senhora do Caravaggio, desde o seu início, quando ainda estava tudo claro. Um caminho percorrido com muita fé, muitas pessoas pedindo bênçãos, muitas outras já agradecendo as graças alcançadas. E agora, nós acompanhamos aqui também o final dessa carreata. Agora já com as luzes, os faróis dos carros, iluminando aqui a volta da Igreja Nossa Senhora do Caravaggio. E o momento, um dos momentos mais especiais, que é quando os carros passam por aqui e recebem a bênção final com a água benta. Nossa, foi muito lindo, maravilhoso. As coisas de Deus é incrível. A gente sente no coração, sente na alma, tudo aquilo que o ser humano deveria estar com a gente, deveria sentir. Porque é impressionante a luz que traz para a gente essa carreata. Muito linda mesmo. A gente sente a bênção dos carros, queremos que todos tenham paciência, que continuem aqui conosco. Nós continuaremos louvando ao Senhor, cantando a Maria, louvando a Maria, nessa nossa quarta carreata. É importante para a gente manter a família, né? Tudo é Deus, sem Ele nada é... com Deus tudo é possível. Então tem que participar. A gente se sente dever cumprido e já preparado para o ano que vem, se Deus quiser.